A mulher mais alta do mundo e a mulher mais baixa do mundo estiveram esta terça-feira juntas no Hotel Savoy, em Londres. O encontro aconteceu para assinalar o dia dos recordes mundiais do Guinness. Duas mulheres juntas em Londres a beber chá. Um encontro como qualquer outro, só que nem por isso. Isto porque Romeisa Gelgi é a mulher mais alta do mundo e Yoti Amge a mais baixa. Gelgi é uma investigadora turca e tem 2 metros e 15 e Amge uma atriz indiana com cerca de 63 centímetros. As duas mulheres foram homenageadas como ícones no dia dos recordes mundiais do Guinness. O encontro é que, por causa da minha height, eu me conheço todo o mundo. Eu me conheço todos os dias, que todos os nos amores, e eles me convidam a todos os lugares. E por mais mais importante, eu vou falar do Guinness World Record, porque eu recebo um conhecimento em todo mundo. O encontro fez parte de uma das iniciativas realizadas para homenagear os recordistas, numa altura em que se aproxima o 70º aniversário do Livro do Guinness. Legenda Adriana Zanotto